E assaltantes balearam um homem que abastecia o caixa eletrônico de uma farmácia no bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves. Eles fugiram levando as gavetas do equipamento com dinheiro. Clientes e funcionários estavam assustados. A drogaria fica numa região muito movimentada do bairro Maria Helena. De acordo com a polícia, os três bandidos chegaram de carro e invadiram a drogaria no momento em que o caixa eletrônico passava por manutenção. Eles renderam o técnico e dois seguranças. Os criminosos fugiram, levando cinco gavetas com dinheiro. Durante a abordagem, um dos vigilantes foi baleado. A vítima foi atingida por um disparo na região do pescoço. A princípio encontra-se estável e está sendo medicada. O técnico que foi rendido não quis gravar a entrevista. A empresa responsável pelo transporte de valores não divulgou a quantia roubada. Cleiton Ronaldo Vieira, de 47 anos, está internado em estado grave no Hospital João XXIII, aqui na capital, e respira com a ajuda de aparelhos. Os bandidos ainda levaram duas armas de fogo, que pertencem à empresa de segurança. Testemunhas afirmaram que os criminosos fugiram em um uno preto. Testemunhas afirmaram que os criminosos fugiram em um dos filhos distrito, que é um dos filhos distrito. Testemunhas afirmaram que o caixa o caixa o caixa ou caixa, que é um dos filhos distrito.